Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que todo homem deve ter no quarto. Esse mês está sendo um mês decisivo para mim. Como eu falei no vídeo de metas, uma das minhas metas para esse ano era me mudar desse apartamento. Mas por conta da quarentena, covid-19 e tal, muita coisa mudou para mim e para todo mundo e aí eu estou tendo que pensar e tomar a decisão se eu vou me mudar ou se eu vou continuar nesse apartamento. Mas independente disso, se eu for mudar ou se eu for continuar aqui, eu tenho que decorar, botar as coisas no meu quarto. Porque como eu contei também lá no vídeo de metas, eu tive e ainda às vezes tenho vários problemas aqui com esse apartamento, questão de imobiliária, enfim. O dia que eu sair daqui, eu faço um expose de jogo tudo aí no ventilador. Mas por enquanto, vamos manter isso aí em sigilo. Quando eu mudei para cá, eu praticamente só trouxe as minhas coisas e eu coloquei aqui e eu não decorei mais nada. Por quê? Como eu estava tendo problema desde o primeiro mês, eu já estava com esse pensamento de cara, não vai rolar, não vou ficar aqui muito tempo. Então, não vou gastar dinheiro decorando aqui o apartamento porque eu não vou ficar muito tempo aqui. Só que se eu decidi ficar aqui por mais algum tempo, eu vou ter que dar uma decorada até mesmo para a questão de qualidade de vida. E aí, nessa minha pesquisa do que eu queria fazer no quarto e tal, das coisas que eu queria colocar, resolvi gravar esse vídeo aqui e falar para vocês de cinco coisas que, na minha opinião, são essenciais tendo um quarto. Algumas dessas coisas que eu vou falar aqui eu já tenho, outras eu não tenho, mas eu pretendo ter no novo quarto ou no meu quarto decorado, que vai, de qualquer forma, vai ser um novo quarto. Primeira coisa que, na minha opinião, é extremamente importante ter no quarto é um espelho de corpo inteiro. Não adianta você ter só aquele espelho do banheiro, sabe, quadrado. Não. É importante você ter um espelho de corpo inteiro para você conseguir ver o seu look, sabe, por inteiro ali, da cabeça aos pés. Ver o sapato, ver com a camiseta, ver se está tudo ali direito. Mas, enfim, é importante você ter esse espelho no seu quarto que está ali perto do guarda-roupa. E aí você bota a roupa e já olha, porque, às vezes, tem gente aqui em casa, tinha uma época que a gente tinha esse espelho na sala. E aí, botava a roupa no quarto e tinha que ir na sala para olhar. Enfim, acaba sendo muito mais prático você ter esse espelho no quarto, que aí, cara, seu guarda-roupa está ali, suas roupas estão ali. E aí você já vai olhando, dando check ali, ver se o look está esperto, está tudo no string. E aí, para você conseguir sair. E aí fica a dica aí, hein, se você é perdido aí nos looks e tal, chegou aqui no canal de paraquedas, curte conteúdo de moda masculina, ou você não curte, mas tem a vontade de se vestir melhor, cara, você caiu no vídeo certo, no lugar certo, no canal certo. Então, já se inscreve aqui no canal, que é de graça, não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e dá uma fuçada, que aqui no canal tem vários vídeos de looks e te dando uma dica aí, umas ideias, umas inspirações. Mas, enfim, vai por mim que você vai estar na boa. Dá uma olhada aqui no canal. Outra coisa, eu fiz uma lista aqui, gente. Outra coisa que eu botei aqui na minha lista, que isso eu não tenho, mas eu quero ter no quarto, é uma luz indireta ou, sabe, para fazer aquele clima meia-luz? Ou uma luz indireta, tem aqueles spots que aí dá para ir botando de cada lado. Eu estou botando fotos aqui do lado, gente, essas fotos são de referência, tá? Não é o meu quarto. E aí dá para colocar aqueles trilhos, sabe, que você vai direcionando a luz, uma luz indireta. Ou colocar uma luminária, sabe, uma luminária no canto do quarto, ou uma luminária do lado da cama. Enfim, provavelmente eu vá colocar a luminária e não as luzes indiretas. E aí, essa luminária, ela ter aquela lâmpada de luz fria, sabe? Ela, luz fria, aquela luz meio amarela. Ou ter no quarto, e aí essa já é legal colocar de LED, quando é um quarto que tem rebaixamento de gesso, e aí colocar em volta aqueles LEDs que dá para trocar de cor, sabe? Que dá para botar azul, vermelho, verde. E eu confesso que de início eu achava isso meio cafona e tal. Até que esses dias eu estava lendo sobre cromoterapia. E eu estava vendo a função que as cores fazem no nosso corpo. E eu não sabia disso. Eu, assim, fazia... Não é que eu não sabia, eu já tinha escutado falar, mas nunca tinha pesquisado a fundo. Inclusive, eu vou... Deixei eu caçar o site aqui, onde eu achei isso para ler para vocês. Achei aqui, ó. Lâmpadas azuis. A luz azul descansa os olhos e parece ser uma boa luz de leitura para os olhos idosos. Outro bom uso da luz azul é em cromoterapia. Na cromoterapia, a luz azul tem muitas propriedades terapêuticas e traz efeitos calmantes, além de auxiliar o tratamento de Akin. Um banho matinal sobre essa cor de luz parece te preparar melhor para o dia. Lâmpadas vermelhas. Como e quando usar as luzes vermelhas? Para ler na cama e não incomodar a pessoa que está do lado, até em hospitais ou quartos de bebê, para ser capaz de se mover pelo ambiente sem incomodar o sono do paciente ou do bebê. Além disso, na decoração, essa cor comunica um clima de paixão e cria um romantismo. Na cromoterapia, a luz vermelha ativa a circulação e estimula o sistema nervoso. O vermelho está ligado ao chácara básico, que está localizado abaixo do ventre e que comanda a coluna vertebral. Essa última parte do chácara, não entendo nada disso, mas está aí para quem entende. Lâmpadas laranjas. As lâmpadas de cores quentes, como as laranjas, que simulam a cor do sol, são utilizadas para deixar o ambiente mais aconchegante e com cara de luz do dia. Sob essa luz, a pele fica mais bonita e com muito... e muito mais apetitosa. Não, e a comida é muito mais... Levei susto. E a comida é muito mais apetitosa. Então, como e quando usar a luz laranja? Pontualmente no ambiente, para deixar o ambiente mais aconchegante. Na cromoterapia, é uma cor alegre e antidepressiva, melhorando o metabolismo e o sistema digestivo. Funciona muito bem em varandas e pátios. Cara, eu não tenho mais dúvida. Eu quero essa fita de LED que troca de cor no meu quarto. E aí, cara, enfim, né? Já deu para explicar aqui. Além disso tudo, eu acho que fica uma vibe bem legal. E aí, agora, deu para entender o porquê que eu acho que fica uma vibe bem legal. Porque deu para a gente ver aqui que algumas luzes deixam o ambiente mais aconchegante e tal. Enfim, quero ter no meu quarto e eu acho que esse é um item essencial para ter no quarto. Pô, melhora o digestivo, ajuda a questão de acne. Então, eu já quero essa luz no meu quarto. Terceira coisa que eu coloquei aqui na minha lista que todo homem tem que ter no quarto é uma mesinha ou um gaveteiro do lado da cama. Sabe aquele móvel que fica do lado da cama? Gente, isso é uma comodidade, uma praticidade sem igual. Uma época da minha vida, eu não tinha essa mesinha do lado da cama e não dava muita importância para ela. Até o dia que eu tive essa mesinha e, cara, é outra vida. É uma comodidade, uma praticidade. Dá para você colocar ali do lado o livro que você está lendo no momento. Dá para você apoiar o seu celular à noite, o despertador, que hoje em dia todo mundo usa celular. Pelo menos aí tem uma galera que tem a teoria de usar despertador para botar longe da cama. Enfim, eu uso o meu celular mesmo como despertador e eu já usei essa técnica de colocar para despertar longe, mas hoje em dia eu uso ali do lado da cama mesmo, nesse móvelzinho que eu falei. E aí, outra coisa que eu coloco também, que é essencial para mim, é colocar uma garrafa d'água e um suplemento que eu tenho que tomar só à noite. Que no meu caso é a melatonina, que eu só tomo não, né? A melatonina, ela é para ser tomada meia hora ou uma hora antes de dormir e eu sempre esquecia de tomar porque ficava na cozinha junto com meus outros suplementos. A partir do momento que eu comecei a colocar ela nessa mesinha do lado da cama, eu não esqueço mais e aí eu tomo toda a noite. E aí, enfim, gente, essa mesinha do lado da cama, se ela tiver uma gaveta, então, olha, você não tem noção de quanta coisa que você não tem onde guardar e depois que você tem essa gavetinha ali do lado que você coloca, é vida. A quarta coisa que eu coloquei aqui é uma caixinha de som para fazer um som ambiente. Se você não é movido à música, pode ser que isso não faça tanta diferença para você. Você acha que não faça tanta diferença, mas, cara, experimenta ter uma caixinha de som no quarto. Hoje eu não tenho. Na verdade, eu tinha essa caixinha, só que a minha caiu e quebrou. Então, eu preciso providenciar outra porque ela era de ventosa e aí, enfim, deu ruim. Eu preciso ter outra. E aí, gente, essa caixinha de som no quarto, ela é muito boa para criar um ambiente legal. Tipo, sabe, quando você está se arrumando para sair, você já bota uma música ali para você ir entrando na vibe do rolê. É legal também para, de repente, quem é solteiro e, não sei, às vezes você mora na casa dos seus pais e, às vezes, seus amigos frequentam o seu quarto. Ou mesmo você que não mora na casa dos seus pais, mas tem a galera que vai se arrumar na sua casa, vai fazer esquenta lá, enfim. É interessante ter essa música no quarto, que dá, sabe, um ambiente legal, vai dando a vibe. E, né, para quem é casado, gente, ter música, né, vai criando aquele climazinho. A música vai te favorecer. Vai por mim. Ter essa caixinha de som no quarto é uma ótima. Hoje eu não tenho, mas eu já tive e eu pretendo voltar a ter. Quinta coisa que eu coloquei na minha lista é uma outra parada que eu não dava valor até, sei lá, uns 4, 5 meses atrás, que são quadros. Eu não dava valor. E aí eu sempre achava que a minha casa era sem graça, o meu quarto era sem graça, mas é porque eu não dava valor a quadro, sabe? Eu não sei se eu mudei o meu gosto por quadro, arte, esse tipo de coisa, mas não é tipo quadro de arte. Não, gente, é um quadro... Pode ser, se você gosta de arte, pode ser. Na verdade, tudo vai ser arte, né? Mas você entender o que dizer no sentido de pintura, uma parada com conceito e tal, pode ser se essa, se você gosta e se isso faz o ambiente ficar com uma vibe que você curta e que você se sinta bem. Pode ser, mas pode ser também, dependendo do teu gosto, se você não gosta ou nunca parou pra pensar nisso. Cara, de repente uma foto de uma paisagem legal, uma foto de algum objeto, sabe? Uma foto bem tirada. Enfim, gente, tem vários tipos de fotografias aí que você pode colocar. Ou até mesmo frases, sabe? Frases motivacionais ou frases que sejam engraçadas. Enfim, alguma coisa que transmita a sua personalidade, sabe? Você fazer o seu quarto ficar com a sua cara. E aí, isso foi uma coisa que foi o que eu tava falando. Eu não sei se eu mudei o meu gosto ou por conta de estar viajando e aí ficar em Airbnb. Geralmente, Airbnb costuma ser bem decorado e tal. Pelo menos os que eu fiquei até hoje são bem decorados, com quadro. E aí, ou hotéis, sabe? Ficar em hotel e aí, às vezes, o quarto é maneiro e tal. E às vezes eu chegava em casa e falava, cara, mais de Airbnb, isso que eu vou falar. Às vezes eu chegava em casa e falava, cara, pô, fiquei num apartamento tão maneiro. Tão, sabe? Mó personalidade. E aí, eu chegava na minha casa e às vezes achava meio sem personalidade. Até que eu tive o estalo e falei, cara, eu acho que são os quadros. Então, assim, é uma coisa que eu pretendo ter no quarto, né? Na reforma ou no quarto que eu for. É ter quadros, sabe? Algum, não precisa ter muitos, né? Mas, enfim. Quadros que tenham a minha personalidade. E aí, fazer o ambiente ficar mais aconchegante e tal. Como eu citei a Airbnb aqui, gente? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu tenho um link que te dá um descontaço. Se eu não me engano, é R$130 ou R$170 na sua primeira hospedagem no Airbnb. E aí, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhada. Se você já tem cadastro no Airbnb, não tem problema. É só você fazer um cadastro, sei lá, de repente, com e-mail da sua mãe, da sua avó, do seu tio. Ou um outro e-mail seu. Se você tem, sei lá, dois e-mails. Um está cadastrado. Você usa o cadastro para o próximo do outro e-mail. E aí, você vai ter esse desconto lá. E aí, esse desconto você já ganha assim que você faz o cadastro. E aí, mesmo que, ah, Thiago, pô, a gente está em época de quarentena. Não vou viajar agora. Não tem problema. Você clica no link, faz o seu cadastro. E aí, ele fica no seu cadastro. Então, você pode viajar daqui a um ano. E aí, você vai ter esse desconto lá para você. Que é de R$130 ou R$170. Agora, eu não me lembro. Enfim, vou deixar o link aqui embaixo. Se você curte viajar ou não curte o desconto. Vai lá, clica, já faz o seu cadastro. E o dia que você for viajar pelo Airbnb, você já vai ter o seu desconto garantido. Mas, voltando aqui às coisas que eu acho essencial ter no quarto de um homem. Cara, essas coisas, você pode ter certeza que elas vão mudar o clima ali, o estilo do teu quarto. E aí, se eu vou continuar aqui ou se eu vou para outro apartamento, vamos ver aí como que as coisas vão desenrolar. Esse mês eu tenho que resolver. Se você não me segue no Instagram, me segue por lá. Que lá eu vou mostrando as paradas em tempo real. E aí, a gente vai trocando uma ideia por lá também. Deixe aqui nos comentários. Qual dessas coisas você já tem no seu quarto? Qual que você não tem? Qual que você tem vontade de ter? Me conta aqui nos comentários, beleza? E aí, vamos fazer um trato aqui entre a gente. Se você assistiu esse vídeo até o final, é um trato nosso. Só vai entender quem assistiu até o final. Deixe aqui nos comentários a... Relógio. Escreve aqui, relógio. Que aí eu vou saber que você assistiu até o final esse vídeo aqui. E quem não assistiu até o final, não vai entender o que você comentou relógio lá, beleza? Vamos lá, esse é o nosso trato aqui nesse vídeo, beleza? Então, sai caramba, tem mó muspitão aqui. Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!